Canal Rian Mix CDs A união da fera E do homem Pra fazer você dançar Ele chegou, chegou Ele chegou, chegou Dudão Crocodilo O Bicho Bom O maior crocodilo do mundo Com a dentada Capaz de esmagar ossos E dilacerar carapaças Com uma força Incomparável Seus dentes se tornaram Como lâminas afiadas Capazes de subjugar Presas que nem Ousam desafiá-lo É tudão Crocodilo Alô caçadores A dupla que é A referência em pressão do Pará Os irmãos Gordo e Tinho Pressão Chegaram pra comando Urimal Furioso Comandante 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 A da hora As batidas mais envolventes da atualidade A dupla referência que chegou pra comandar Bora meus caçadores, tá na hora de endoidar Bora meus caçadores, tá na hora Gravações e ideias Explode! Fogo, fogo, fogo Um galo, um galo, um galo, um galo, um galo, um galo E aqui é assim Frota na trenta, não vai dar oeighthão Pega a visão Puta a caninha, vou chegar coladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Tico a ducar, e fazer o Bota o El, bota o El, bota o El, bota o El, primeiro tu é cola, depois senta no pé Bota o El, bota o El, primeiro tu é cola, depois senta no pé E toma no bastidor que a galera dá valor, ora a brega show loucada de puta puta É xingudo na parada, de todo mundo Você é vagabundo e vagabundo não namora, você é vagabundo e vagabundo não namora Toma na bastida, toma putaria que a galera que doida 3, 2, 1, agora é só putaria, é só putaria Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Lá vai fogo Me separei, porra Tô solteira, tô solteira, tô solteira agora DJ Dubai, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Foda, você, o calacatiro Vem com o gol, vem com o dinho Tô solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira Soltem, tá solteira, são solteira agora Tô solteira, tá solteira, tá solteira Só os chorados de jogar mão e dá lição Só os chorados de jogar mão e dá lição Sal, sal, sal e daí o sal, 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 sal Se brigar, os pichos vão pegar Se brigar, os pichos vão pegar Bora pichos e pega, bora pichos e pega Bora pichos e pega, bora pichos e pega Fica parado, vai levar um talidado Fica parado, vai levar um talidado Fica parado, vai levar um talidado Mostra que tu é bucho, mostra que tu é doido Mostra que tu é bucho pra fazer um cacchiato Mostra que tem todo pra fazer um cacchiato Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele andar Deixa ele fazer o cacchiato sem parar Ele é deschiado, não quer saber de nada E ele é desviado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é foco Esse cara é doido, esse cara é foco Vai no batidão, vai no batidão Vai no batidão, vai no batidão Toma, toma na pressão, toma na pressão Siga no Instagram, arroba Rian Mix C10 Não tem família, porra Bagulho doido, porra Bagulho doido, porra Bagulho doido Bota a palma da palma do chão e pina a porta e pene Bota a palma da palma do chão e pina a porta e pene Se ligando um bagulho doido, porra Bala a palma do chão e pina a porta e pene Olha como é que eu vou dar, olha como é que eu vou dar Olha como é que eu vou dar, olha como é que eu vou dar Olha como é que eu vou dar, porra Toma, 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 toma Tence, tence, tence Tence, 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 tence Tuba, desçudo, tão ou conde-sudo Tô viciado nessa porra de fazer o cagueado Viciado nessa porra de fazer o cagueado Bordedinho, pão vó, pão vó, pão vó, pão viu Não sei ficar parado Bordedinho, pão vó, pão vó, pão vó Não sei ficar parado Música E aí, mini discur zaczy Tira a camiseta, tira a camiseta, tira a camiseta, quando começa a rodar E até aqui no Brasil Olha como ela vem, olha como ela vem Olha como ela vem, como ela vem Vai dançando, vai dançando Olha como ela vem, vai dançando no passinho É tirigudo na parada, detonando É tirigudo na parada, detonando Toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão Eu vou chamar o Sabinho O caqueado, o caqueado do Sabinho E vai do caqueado, o caqueado do Sabinho De duro Ela fala, esse é o que? Quem são elas? Quem não fala? Quem são elas? Quem não fala? Quem são elas? Fiques Indústria Vai, pega o telhão Ó, abre o ticket Traga o saco Ajeitada Que hoje tu pode Tu é citado na beca Vai, debaça 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 a cara Vai, debaça Debaça Deixa aqui os pichos No mil grau Deixa o pichinho Passar Deixa o pichinho Passar Deixa o pichinho Passar Agora Vou mandar O refrão Não preciso De citar Vou mandar O refrão Não preciso De citar E o adão de whisky No modo Pichinho bravo E o adão de whisky No modo Pichinho bravo E o cabelo dela Vai pichinho Pichinho raivado Pichinho raivado Aí, jêmea, tem mt Esse é pichinho raivado Vai, vai Vai pichinho raivado Fora meu blaster Pichinho não para Ah, vai, vou Ela chega a piscar quando eu passo Vai Ela vem mamando Sem parar Peguei ela Dói do caminhão Ela vem me dando Sem padrão E o que? É que ela faz Muito bem Agora eu acho Que não tem Bate novinha Você é sensacional Você entra no palco Mas será que não tem Pichinho bravo Pichinho bravo E aí Brasil apaga tudo Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Hoje é aniversário do meu blaster, Dieguinho Parabéns pra você, meu blaster Quem gosta de fazer fumaça? Joga a mão pra cima, assina o isqueiro lá em cima Assine também o flash do celular Pra ficar bonito na Braga Show Quem vai até oito dá o boninho, joga a mãozinha pra cima aí Bora, boninho Olha como tá bonito, a Braga tá lotada E bora pra contagem que hoje Hoje, quarta-feira, feriado A parada é lá no ponte Crocodilo completo pra galera Só quem vai pro ponte hoje Joga a mãozinha pra cima E bora fazer a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 E o gol do rei, você joga o gol Joga a mãozinha Joga a mãozinha A gente vai pro ponte hoje Dança, 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 dança Toma na batida Quem lado tá no ar Quem lado tá no ar Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Joga esse anusual e vai pro chão do carretel Joga esse anusual e vai pro chão do carretel Hoje é aniversário dos irmãos da 15 E ó, parabéns pra vocês aqui na Mundo Esquerda Obrigado por escolher a nossa aparelhagem Pra comemorar o seu aniversário Trouxeram bandeira Trouxeram fogos Obrigado os irmãos da 15 Tô na moral, tomo junto E você abraçado Parabéns, felicidades Muitos anos de vida pra essa equipe aí, ó Isso aqui tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Joga esse anusual e vai pro chão do carretel Joga esse anusual e vai pro chão do carretel Três, dois, um Difícil ser que Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Amém um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tem pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o ponto do meu beijo nunca mais Com a peleca na minha cara Já tô ficando maluco É de quatro paredes O bagulho fica duro Tem mulher na putaria Tem mulher dança e não para Olha só como ela vem Com a peleca na minha boca Ela quer sentar Só porque eu sou tapicote Um terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man E passa o caqueado A dovinha de Canavara A dovinha de Canavara Bem viadinho ensina essa dancinha Bem viadinho ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Quem tem amigo viado dá um grito Quem tem amiga sapatão faz barulho aí Quem não tem hora pra chegar em casa Quem vai amanhecer com um animal aqui na Braga Porra dovinha de Canavara Porra dovinha de Canavara DJ Ninja Bravo, porra Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma Ele tem vinho de mariduma Caqueado vai pra lá, vai pra cá Ele gosta do bagulho do... Lá vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá E se for magrinho eu me amarro Não pique que eu passo mal Acredite que eu passo mal Se for magrinho eu me amarro Não pique que eu passo mal Acredite que eu passo mal Ele E a nossa amiga Rúbia Agora embaixador Não tem que concordar, mariduma Até que a chama ninguém tá puro Bota pra cima E aí Amigo G10, você no sem freio Equipe sem freio tá na área Vocês, vocês! Não vou opinar, nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero sou você As melhores, vamos lá! Gordo e Tinho Bração Arregaçando tudo! Vai! Vai pra todas as mulheres apaixonadas Que curtem o som da referência Canta aí, mulher! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Vamos lá, galera, agora sim Só no cá que vai Não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E o quê? Por noções eu tenho Sou do Melody, vai! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E eu na casa E te enxergou Tudo que a gente conquistou Amigo Jabutinho Explosão Hoje ele trouxe o seu sobrinho Fábio Completando 18 anos Queria conhecer o Crogo E de presente Alô, Fábio! Parabéns pra ti, moleque! Tote Muti Marca E aí? Vitinho da equipe 5, ele Amigo Macaco, a Cris Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Abre a pressão. Todo mundo aí. Vou colocar do lado. Vou colocar. Sou bem pra lindar na base. O bagulho, bagulho vai ser de verdade. Vai foder no modo rádio. Tá tudo, pra tudo, bota com vontade. Vou colocar o negócio. Sou bem pra lindar na base. O bagulho, bagulho vai ser de verdade. Vai foder no modo rádio. Tá tudo, pra tudo, bota com vontade. Eu queria ser uma velha pra pausar, 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 pausar na rua. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bem queimosa safadinha, bem queimosa safadinha. Bem queimosa safadinha, bem queimosa safadinha. Joma que tomas e soma, joma. Ela vem na cavalgada, toda tatuada. Puta, puta mexicana. Puta mexicana. Puta, puta, toma, 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 toma. Vem o bug. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Voltei, caralho. Muito, muito bom dia, meu pô. Aqui no baile do Egito. O bagulho vai ser de verdade. Uma nova te devora. Uma nova te devora. Não existe nada em nosso caminho. E aí, Brasil? Nos dois corações. Bota a Miúz e Diz na cena aí. Segundo por segundo. Agora, meu patrão, que de mal é? Eu ora. Olha a marca do momento sempre presente aqui. O nosso... Sabe, Miúz e Diz? Na fronteia vão nos aplaudir. E aí? Mas senti Não dá pra viver Fala em o que falar Dia 10 de dezembro Vem aí o aniversário Do Gustavo Barbosa Na chácara divina, confirmado A presença do Gordo Jim por lá Amigo Farinha Red Live Fica aqui Fica com o Degelci A Degelci, que tá lá Ele é por aqui na companhia do professor Jonathan Fica com a companhia também do meu amigo Domingo Alê Meu parceiro Zorra também Tá na área Bora, Zorra! DJ Júlio Salles Toma-nos Ah, todo mundo aí, né? Não existe nada Vamo lá E nosso caminho Tanto nas dois corações Pantera Lê tá posturado, Júlio Júlio Seu possível Se você vira um hora DJ Vinicius, o monstro Ele é sua esposa É povo, tudo é, cara? Ele é sua loira Próxima Castiel Farinha Red Live Que tá sério E não dá pra viver Além do que falar Caralho, tu mente, cara Eu amo você Amigo Cadu da família racista do Sideral Daniel Newton Ford A referência é o Jóio Ouro do Pará Que eu vivi com você Então fica aqui Calma, calma Acelera aí, acelera aí, acelera aí Vai! Toma! E vai dançando da batida! Tá com saudade de mim Andar chorando por a Eu sei Ed também tá na área Te diga do sonho aí Amigo Aécio Playboy disfarçado Jardim de Punk Obrigado, Crocomassa Dia 25 Vem o aniversário Eu estou aí E meu amigo Júnior da Toro Aniversário Dei da Cris Ser de mim Dia 25 Vai ser bagulho do olho Eu estou aí Tô nessa gata Agora Júnior da Toro Que deve Pra ser ser de mim Fadinha, Letícia, Patrick Consegui Patrick tatuador E é só a primeira dança Lua dos costas Lua da GDK Fiquinho de Play Olha o Blake Tá estressado o Blake Tá com saudade de mim Maravilha, meu presidente Tá chorando por aí Japona da série Eu sei fingir que me isso Ele E o seu acessor Blake Eu sei Seu coração vai entender Eu sei fingir que me isso E a sua loura É muito chope É muito gelo É muito whisky Todo animal Ele, o Dentinho dos Praia Um abraço a você, Dentinho Quem deve precisar Ele e a Raquel Também tornaram Obrigado A tropa do skate Tá todo mundo hoje aí Que roxa Você não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi E fudeu Sabe essa música É pra você E aí meu parceiro Danilo Souza Canal Odeia Mix CDs Aula de caqueado Chama o Godo E o Tinho Tô não vai ficar parado Chama o Godo E o Tinho Tô não vai ficar parado Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai pra lá Vai pra cá O sapinho tá meu grau Os caras do outro Meio grau Os caras do outro Meio grau Veste da la coça Ode meu Henning Doida caralho É só pra todo lado Doida caralho DJ o João Bravo Bora Pitbull Para Pitbull Os Pitbull tão furiosos Fazendo cara de mal Os Pitbull tão furiosos Fazendo cara de mal Pegue essa caixada O rabo no caminhão Pegue essa caixada O rabo no caminhão Só um fusão Só um fusão Só um fusão Só um caminhão Trasque das sinas Trasque das sinas Trasque das sinas Trasque das sinas Momento do caqueado O caqueado explodiu Momento do caqueado O caqueado explodiu Não para de dançar O rock todo tá no sal 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 E de quando Tó tocando Pioque Tá meu real E de quando Tó tocando Pioque Tá meu real Te contar uma coisa Olha Esse crocodilo É o bicho bum Do Pará E os caçadores Vão pra cima Vão pra cima Joga a mãozinha Pra cima Joga pra cima Joga pra cima Bota pra endoidar Bota Bota Pra endoidar Bota Pra endoidar Bota Pra endoidar Start it now And bring this motherfucker down Hey DJ Josué Fode, 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 fode Fode, foda e flipi-flop Fode, foda e flipi-flop Toca a Tchaca, 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 Tchaca Nós quer foder com nós, quer jefe Comendo ovinho Toca silicone só jogando no tigrinho E novinha desce e ganha presentinho Cê tá pronto e o tom e depois cê tá pro gordinho Corridinho me chamou, hoje vai ter reboada Eles tão no setor e a parra vai ser pesada Eu vou aproveitar que o tigre soltou a carta Eu vou aproveitar que eu cheguei e soltou a cacá Bem vingulô dos cortes, ele assalou a gente cá O Brasil, o caminhão está lá no óleo, o caminhão está lá no gerador Vai de quatro rebolando e vento em cima vai Vai de quatro rebolando e vento em cima vai Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem plano Eu preciso ouvir Vou ver quem me quer E no telão, Brasil! Quota Miller de Nutelão aí, ó! Todos foram perdidos Esse é o diz mais top do Brasil! Agora Guilherme! Aqui! Já não sei mais Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás? Preciso de ti Pra gente matar Essa saudade, 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 amor Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se eu te quero aqui Já não é o mesmo, não É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falha em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena Tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que É o meu lugar Ai, seu som Fiquei De uma vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mais Tinha te sentido Mais Fogo ou acho Venti tudo Por você Mas você não me deu valor Como se fosse nada Júnior do 40 e a Lise Colhei Agora romparei do 40 Pedi alguém Me chamando dele O orgulho tá doido Os olhos me encheram dor E aqui no telão Brasil Agora romparei do 40 Tem primos no telão E tem que ganhar minha Estética ou tomotiva Do parar que tá comandando Tá com meu coração Meu parceiro Rubinho Meu parceiro Vadeco Meu gerente E aqui te faz Aqui te paga Quem vem Tem primos na cena Para ir comer Você jurava e pediu perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Deu por voltar pra você Pode chorar Alô Brasil Botem o salgado Salgado do macaco É isso é? Salgados do macaco No telão aí Brasil Patrocinador do Jajá Venti tudo Por você Mas você não me deu valor No telão do animal Salgados do macaco Quanto nem teu celular tem mais Quero ver o dia Que o Jajá vai levar E te lá Ele encerra só ele Ele encerra o macaco Ele encerra o pato Ele encerra o gato Ele encerra o zoológico Tondinho aí Minha vida é você Só quis brincar Com meu coração Mas eu sei Sete Fala do meu chat Sete Bora Bocatão Motos que o bagulho doido A referência Em moto Na cena aí Bora Bocatão Bora Bora No telão Explode Tu vai beber Da minha bebida Tu vai fuder Tu vai beber Da minha bebida Tu vai fuder Tempo tá pra lá Pra cá Tempo tá pra lá Pra cá Tempo tá pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai começar o caqueado Começar o caqueado Começar o caqueado Aniversário da Tadinha Nascimento Caqueado Caqueado Bora Malque do ouro Bora Amaral Rei do pixel O deudinho Comandando o momento Do caqueado Do DJ gordo Olha a tropa do Léo Sapo Tá todo mundo aí Agora é a hora Ninguém vai ficar parado Agora é a hora Ninguém vai ficar parado Agora é a hora Ninguém Isso no macaco agora Sal 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 Tão muito mal Sal 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 Tão muito mal O bicho tá pegando O bicho tá pegando O bicho tá pegando Tá pegando fogo O bicho bobo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo E o bagulho tá doidão Agora os cara Faz a cara de malzão Na cara de malzão Na cara de malzão Na cara de malzão Na cara de malzão Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Nem eu Mas vamos resolver Eu quero Agora Nosso amor não é de hoje Mesmo que ele fosse Faria de novo Eu vou baixar o som Que pareça louco Eu quero te falar Devemos arriscar E aí Brasil Já que hoje é feriado Bota o homem do dono do gesto dele aí Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar morrer Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Já pagou? Vamos reviver o nosso amor Cada manhã Deixa eu dar uma volta aí E olha Se eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Vai te alugar, né? Que eu não quero mais ninguém Dia de graça, é? No e-trio No jet de... Oh, imperador Me chama no... Olha o teu PV aí, Brasil Vamos mudar de novo pro time Bota nela, bota nela, bota nela Bota aqui Bota nela, bota nela, bota nela Vem, 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 vem Abalivar, abalivar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Lembro de nós dois sentados na calçada Lembro da gente conversando altas gargalhadas Uh, 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 lembro nós dois no telefone várias madrugadas Eu lembro do dia que aceitou ser meu namorado Lembro da gente andando de mãos dadas Uh, 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 lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Lembro dos flores para o casamento Eu lembro das brigas boas sem fundamento Eu lembro e choro Eu lembro e choro A beautiful boy A beautiful boy Não me diga a Deus Dá-lhe de impressão Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Pra gente de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Fiquei longe Distante Pensando em você Procurei um novo amor Teu gosto, teu sabor Como eu fui burra Um doce Seu toque Eu quero outra vez Escuta Volte Eu amo você A chuva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta mais Eu me enganei Com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Ficar perto de você Essa distância quer me matar Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era um amor de mentiras Na cama eu fico louca Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Rolo pela cama Calma Calma Pensando em nós dois Nós dois Na cama eu fico louca Vamos dar mais uma De todas as loucuras que fiz na minha vida A maior foi deixar você Você bem que avisou E o bobo aqui ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais A grada de Amiga Raifarias Coração que chora Tão que não melhora O Dielso dos arrepiados O Doutor da O Lohama A consciência é minha O Doutor da Thiago Mini Ruiva Sandy Lohama Perdoa amor O mandante de o sininho arrepiado Perdoa e volta pra mim Perdoa amor Perdoa amor Não dá mais pra viver assim Dá-lhe de impressão A primeira vez que eu te vi O simples fato de te ouvir Me faz ficar assim Chamando o seu nome Presentei o olhar Nunca duvidei do teu amor É puro e verdadeiro Do teu lado percoar Como um sonho lindo A luz do teu olhar Te beijei rolando na areia Sobre o toque da luz do luar Perfeitos momentos a dois Como foi me apaixonar Sempre quis ter você do meu lado Eu te vejo no sentimento puro Na luz do teu olhar Foi me apaixonar Lembro bem daquela noite que nós conhecemos Hoje choro nesse dia que me disse adeus As manhãs sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas vão perdendo pouco a pouco seu valor Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Sigo andando sem destino Vai ser que o dia amanheça Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se perdeu E tu não estás Se o amanhecer que chega cai a noite É tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo só brinquei Se por comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui Eu quero dizer que te amo Meu amor Amor não inventou palavras Pra expressar esse momento Anjos aplaudem o nosso amor Nossa felicidade e nossa alegria Até Deus sorriu pra nós Nuvens formaram nossa imagem No céu No céu Coração explode pela boca E a nossa voz fica roca De tanto gritar te amo De tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo Nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Gordo e tira o bração Arregaçando tudo Não vou negar sofrer demais Quando você me deu fora Pintei O meu cabelo Me valorizei Pintei na academia Eu mandei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Você me perdeu Eu era uma menina E você não se voltava Me achava nova O povo assim não ia dar Agora que pense Você não para de olhar Agora tô em outra E pra você não, não, não dá Vocês! Desculpe amor por te trair Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Não vim saber se eu mereço Mais uma chance meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Olha você que encontrou O celular iPhone 11 Trazer aqui que tem recompensa De 500 contos iPhone azul 11 Se eu bebi 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 Matheus Bandrão Agora Matheus Brandão Você é o Rômulo Rômulo Azevedo A companhia do gerente Miguelzinho do Pastão do Pátria E você E aí Brasil Bota no telu pra mim aí Las Vegas Sport Apaga na hora Bora empresário Nige Empresário Pocoquinha Te liga no som aí Segue a sua estrada Vocês Esqueci Seja aí um filho do rei do Cleá Vamos filho Quando o amor acaba Júnior do Alverende Homem que comanda Marina Club Espaço Náutico Homem do Jet Estourado Ele que vem emprestar O jet dele pro Brasil Dá uma volta Ah na prainha Canal Guia Mix CDs A referência em CDs Ao vivo no Pará Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar E no telão Que passou O Tigre da Couto Ela usa A referência Maria Gueixa Na cena aí E fala Eita Oh Fala de amor Com duas horas E os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos Meus amigos Amigo Lupe Louco Ele é só a primeira dama Sonhei Variandra Digo Sonhei O Gueto da Golada Dê seu amor DG do Bingola Eu vou arriscar O Aça Tico Fábio dos Primos Salvo e Tico Mata Três O Misto O Pega Batiza as produções Toda galera Da família Pitch E aí Brasil Bota no telão Marca Impérios Essa é a coroa Mais famosa Do Pará É a coroa É a coroa que veste O Gordodinho É Impérios na cena Clima no pique Clima no pique E a gente trabalha Nosso volume reduzido E só eu É reduzido Quantas vezes O Tonelado já falou Até sete da manhã Mas você Nem li Ele que decretou Até sete Ele sabe de qualquer coisa Ele sabe aí o Tonelado Essa vai de Pedro Pra Rafaela Bora Douglas Campista Bora RD Que mudou Piquinho play Loura dos cortes Loura GDK Esse casal é mil graus Decidi não mais sobrer Bora amigo Juiz da Toro Se mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sobrer Passou Passou O Caveiro O Pato O Mike da 15 O Macaco Bora velho O Tric Juninho O Gleis Santos Os irmãos da 15 Eles estão mil graus Olha daqui a pouco Bateu os parabéns Pra galera que tá aniversariando aí